Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber, dessa vez vamos para uma Liga Pauper de Monoblack Control. Essa liga vai ficar dividida em cinco partes, então vou postar uma partida por dia. Nesse momento aqui eu estou viajando, então eu vou deixar as partidas programadas. Todo dia, ao meio-dia, vai sair uma partida dessa liga aqui para vocês. E antes da gente falar sobre a lista de Monoblack, deixa eu dar um recado bem rápido. E nesse mês de janeiro, início aqui de 2023, a Liga Magic, esse mês, vai estar sorteando 70 kits de pré-lançamento de Phyrexia All-Be-One. Eu imagino que vai ser a próxima coleção que vai ser lançada mais para o final do mês de janeiro. Então a próxima coleção já está aí para chegar. E a cada R$100 em compras no Marketplace, vocês ganham um cupom para participar desse sorteio. Então aqui no Marketplace, vocês podem pesquisar pelos melhores preços. Eu estou, por exemplo, aqui com a Thorn of the Black Rose, uma carta ali importante para o Monoblack. Coloca ali quatro cópias, ela está ali R$2,30, R$2,00, por aí. Lembrando que a cada R$100 em compras, vocês ganham um cupom. Mas com o código do canal, que é o código Weber, a compra de vocês vai ter o valor dobrado no momento de gerar os cupons para a promoção da Liga Magic. Então uma compra de, por exemplo, R$150, que daria um cupom, vocês colocando o código Weber, dobra esse R$150 para R$300, ou seja, vocês ganham três cupons e uma chance muito maior de serem sorteados ali para um desses R$70 pré-lançamento. Exatamente, aí na tela. Mas vamos falar então sobre aqui o Monoblack. Estou testando essa lista. Eu joguei de Monoblack recentemente em um torneio aqui do canal. E eu, vários jogos, na verdade teve uns dois ou três jogos, que eu perdi porque eu fiquei travado com quatro pântanos na mesa. E eu não conseguia fazer o Mercador, que eu tinha, sei lá, dois, três Mercador na mão, quatro terrenos na mesa. Então eu não conseguia fazer aqui. Por isso que eu estou testando aqui duas Bouncilandes, para justamente conseguir chegar nas cinco manas um pouquinho mais fácil, né? Precisa chegar nas cinco manas. Além dos quatro Mercadores, estou testando, eu não sei se é uma boa ideia, tá? Mas eu estou testando aqui uma Vampira, além dos quatro Mercadores. Essa é uma lista com três Thorn, para a gente manter o Monarca. Eu não sei, eu acho que eu devia talvez ter colocado mais criatura leve para manter o Monarca de uma maneira mais tranquila. Mas a gente tem bastante remoção. Três Snuff Out, para destruir a criatura que não fica preta, né? Com o pântano quase de graça, pagando quatro de vida. Três Defile. Estou usando três só, por causa da Bounciland. Então vai diminuir um pouco, talvez, a quantidade de pântano na mesa, né? Se eu tiver com uma Bounce. E eu estou testando aqui uma lista bastante voltada para enfrentar Monohead com o Dota, né? Burn. Que é o Spinning Darkness, que... Posso exilar as três cartas do topo do cemitério, ao invés de pagar o custo de seis manas. Dá três de dano numa criatura que não seja preta. Ganha três de vida. Então é uma forma ali de ganhar vida contra a Monohead. Além do Sufocating Filmes. Dá menos um, menos um para tudo. Então pode lidar muito bem com os tokens do Kuldota Rebirth. O que mais? Eu estou testando aqui três Combahge e três Sign Blood. Eu queria colocar mais, mas eu acho que piora um pouco por causa da Bounce. E estou testando uma Nihil Trabomb ali para limpar o cemitério de alguns decks que vão usar mais o cemitério. Vamos ver como é que o deck vai se sair. Então vocês vão ver agora essa liga completa. O Sideboard também, né? A gente está usando o Vampire Spawn aqui, que entra no campo. O oponente perde dois e a gente ganha dois de vida. Que é bom contra a Monohead. Eu acho que está muito voltado ali para ganhar de Monohead. Talvez eu devia fazer um Side um pouco mais... Mais amplo. Mas eu tenho algumas cartas boas contra controle. Como uma Torne extra, né? Então quatro no total. Mais um Okiba e um Okiba Gang Shinobi ali para descartar duas. E a gente conseguir encaixar no Nihil. Mas eu sinceramente sinto falta do Dusky Legion Zellot nas listas de Monoblack. Mas apesar disso, vamos ver como é que o deck se sai aqui. Então, umas cartas ali para comentar. Tem um Reef in the Graves para voltar criaturas do cemitério para a mão. Dois Duras Man e dois Side, que ajuda a encher o cemitério para o Spinning Darkness. Também para o... Para o Magi Engler. E bora então para as partidas. Espero que vocês gostem. Lembrando que todo dia, ao meio-dia, vai ter uma das partidas da Liga. E as consecutivas. Então, para o jogo. Digam aí nos comentários o que vocês acharam da Liga e das partidas da lista também. Bora lá então. Uma... Mais uma partida aqui da Liga de Monoblack. O Kazati joga de UB, né? O Terror. Passar. Vou achar o terceiro Lange para o Ocean Prats. VBR aqui. Tá? Se quiser, tipo, dois... 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 Eu tenho uma análise parada. Eu deveria ter deixado, né? Parando pra pensar agora. Viajei. Aqui talvez não teria feito... Eu deveria ter que fazer Chainer. E esse Defile aqui, menos três, menos três, ele não tá matando muita coisa. Então eu acho assim... Pela possibilidade de tomar, sei lá, dois Terror e Gurmag. Eu acho que nem... As quatro... Não tinha como. Eu ia tomar Terror e Gurmag. Eu teria Chainer pra um. Eu ia ficar meio que... Eu poderia... Uma coisa que eu poderia fazer, que seria interessante... É... Deixar o primeiro entrar na mesa e com o primeiro... Com a Terror na mesa, eu estourar. Daí eu teria o Tender ali. Vou bater dois aqui. Tem outro... Eu não entendi por que que não fez a Deep Análise. Tá com medo da Thorn. Faz sentido o tema. Papel. Pra ver a Deep Análise. É... É foda. Porque agora vai ter muito Card Advantage. A Deep Análise. O fogo vai começar a fazer os Terror. Eu sei que tinha que achar um... Pântanos, né? Tá, a gente tem que fazer esse Durace primeiro. Pra tirar o Spell Pierce da... Eita. Então a mão é Counter Spell e Gurmag. Vem com o Gurmag agora. Vai fazer o Dicanálise. Vai achar uma Ilha, provavelmente. Pra fazer o Gurmag com a Proteção da Ilha. Nossa! Aí ferrou, né? Olha que tem... Ali no... Mas eu... Eu tava pensando em fazer a... Mag. Será que é só Gurmag? Eu vou de Chainer. Eu tô muito longe do Flashback. Se atacar, eu vou... Pensar se eu vou bloquear por causa do Unexpected... Ah, eu vou ter que bloquear aqui, né? Se eu tomar um... Eu acho que eu pego... Faz um Fane. Ah, cara. Deu ruim. Tá tendo dificuldade aqui, né? Pra achar T. Ó, eu acho que esse jogo aqui seria... Tranquilo até se eu achasse o quarto lane. Mas esse que é o problema do Monoblack. Ele não tem... Trollar bem os draws e tudo. Nug. Com o Counter Spell. Tá, certo? Tá. Se eu achar um Punt, eu não vou tentar essa torta. Ah, viajei. Viajei. Eu tenho... Eu tenho como matar aqui um Punt. É fail. Seria, né? Agora eu já não tenho mais tempo. Eu tenho que fazer esse Sign in Blood. Esse aqui tá 6. Esse aqui tá 6. Passar. Passar. The file é muito ruim nessa partida. The file atrapalha muito, meu. Tem 9. Mag. Sai, vamos colocar a Nihil. Eu acho que eu joguei errado ali. Aquela hora da Nihil. Isso é bom. Eu ia ter... Dourado a Nihil. Tá bom. Darkness. Deixar 2 The Files só. Aparece só. Mercador também. Na real... Eu vou ficar vampira por ter voado. Eu acho que vale um pouco mais. Geral. Vamos lá. A pior é que combagem também não é das melhores, né? Agora foi. Mais um Snuff. Não é bem o que eu quero agora, né? Vou encher de remoção e não vou ganhar o jogo. Cal aqui da Douris e da Thorn foi bom. É meio que, tipo... Pro B. Vou fazer o Douris primeiro. Tira o Pyr. Dá um Counter Spell. Aqui a gente vai tirar o Counter Spell mesmo. E agora vai caçar o... Outro Counter Spell, né? Com o Brainstorm. Tá cheio de... Penalise. Vai de Penalise? Baixou a T. Não tem. Falt? Ah, tem de Penalise no Cib. Não que... E aí? E aí? Tá meio que jogando muito em volta Da Thorn Protegendo o máximo que dá Tá sendo a estratégia Vai fazer os consider no pass Eu não tô controlando muito bem aqui As quentenas Se fizer outra Terror Eu tenho pelo menos um Snufault pra fazer fácil Meu medo é fazer tipo análise e passar com Fazer uma Ilha Que provavelmente é a jogada de Marcos Passar aqui com o Counter-Spell aberto Foda Tô shittin' Red isso aqui Quero fazer a Thorn O Shittin' Red não é muito bom nessa match aqui Vai colocar alguma coisa no... Tá colocando uma pressão Tá com o... Mas foi um S-Tunnel Já deve ter S-Tunnel na mão Eu queria deixar o Counter-Tunnel S-Tunnel Pega e mata Talvez tenha Counter-Spell e Spell Pierce Olha que no próximo turno tem Gormag Vai a 12 É, mas assim No próximo turno eu consigo fazer a torna Mais tranquila Acho que não vai ter mais um Counter Pode ter, mas eu acho Pobre Será que tá fazendo Tá cogitando fazer com a mana azul É, se achar uma terror Daí complica bastante Vai ter Tem que só o Gormag Já complica bastante Tem uma terror Passou Tá batendo Meio que não pode usar remoção Aqui eu vou de Durace Vai tirar o Counter Esse Counter Eu tenho a impressão Que se eu não descartar Esse Counter Vai sair nunca da mão Também ia dar nesse Cheater and Rats Esse Counter Porque tá com 6 de vida Agora Pass Matem o Rit Tem que é só um ataque Duas ilhas Não É uma ilha Chain É combagem Mata com defile Dando todas Já meio que Empregou Vai bater Também O cara Torne Gentíssimo É o Bomb É o Bomb Eu vou exilar esse Rotten Reel. Fazer um Terror. Tá, vamos fazer aqui a combate. Mesmo se você tiver um Cast Down. Se bem que aqui tá com mana pra fazer. É Terror, o que quiser. Vai passar. Vamos de Thorne. A questão é se eu bato um. Vou esperar um pouco. Seria bom ali. Seis pra... Primeiro que tem muito Counter Spell aberto. Às vezes... Deixa eu ver essa 2-2. Vou colocar o Defile de volta. Defalive. Essa mão não tá boa. Tá de me ligar. Tá boa. Vou ser essa mão boa. Vou equipar aqui, apesar de um Lend só. Tá um Mercador. É foda de qualquer jeito. Mas se eu tomar um Spell Pitch... Vou tomar um... Droga, né? Cara, mano é o Black. Tá cedo demais pra reclamar, né? Tá mesmo. Tô com uma vontade de não jogar com o Deck. Só tipo... Joga com o Deck. Joga. É, também um pouco... Com a minha. Equipada não tem. Vou conceder. É boa. É isso, pessoal. Essa foi a terceira partida. Amanhã... Voltamos para a quarta partida. Tentar ali... Vou recuperar um 3-2, pelo menos. É isso. Grande abraço. Voltamos amanhã. Meio dia. E aí... E aí...